Kefir se pronuncia e lança a data da próxima atualização de número 13. É revelada uma imagem oficial aí do novo porto. O canal Dark Tutorial alcança e bate a meta de 8 mil inscritos. É mais de 8 mil. Mais de 8 mil? Tudo isso e muito mais agora você vê aqui no Plantão do Dark. Galera, informação importante que saiu aqui na página do Facebook de Last Day. Saiu alguns minutos aí. Eu vou trazer aqui, vou ler essa informação que eles acabaram de trazer. Vou deixar a imagem aí também de fundo para vocês verem o cenário que vai ser da próxima atualização porto. Beleza? Então começando, como vão as coisas pessoal? Espero que todos vocês estejam muito bem. O trabalho da próxima atualização está em andamento. E será lançado em cerca de duas semanas. Isso significa que podes passar as férias não só com a tua família e os queridos, mas também com o teu adorado jogo. Sabemos o quanto você está esperando por esta atualização. E sua atividade é extremamente valiosa para nós. Obrigado por todos os comentários e palavras de apoio que recebemos de vocês. É muito bom e inspirador. Tenham todos uma semana maravilhosa. Então a informação aí que esta data agora está prevista para além de duas semanas. Beleza? A gente pode estar passando as férias tranquilo. Que vai chegar aí essa atualização. Agora, será que eles vão trazer a atualização de Natal? E essa atualização do Porto? Tudo junto? Comentem que eu quero saber aí a informação de vocês. Beleza? Eu sou o Douglas Bullet. Finalizando aí mais um Plantão do Dark. Fui! Fui!